João Pedro é um dos competidores. O carrinho foi construído especialmente para a prova e foi testado hoje de tarde. O estudante vai relembrar a brincadeira de infância. Eu tive um carrinho de rolimã também, eu morava na rua sem saída e o final era um morro. Então, desde pequeno eu já tive contato e agora poder resgatar isso e de novo estar em cima do carrinho de rolimã é um prazer enorme. Só que amanhã é para valer, é competição. Para vencer vai ser preciso estratégia. Um é só subir no carrinho e descer o morro. Vou usar essa descida já para ver os pontos da pista onde está melhor de passar, onde o asfalto é menos arenoso. E já ter um traçado da pista que eu vou fazer mesmo na hora da primeira bateria. A competição vai ser dividida em baterias. 40 equipes se inscreveram no grande prêmio. O perfil é bem eclético. A gente tem entre meninos e meninos de todas as idades, de 16 anos. E também temos alguns adultos que estão vindo para a competição, para lembrar a infância. Então, a gente tem um perfil bem generalizado da idade das pessoas que estão participando. Foi este grupo que organizou a prova. Eles fazem parte da equipe Escuderia UFJF. A ideia de organizar a competição nasceu da relação deles com outro tipo de veículo. A equipe foi formada para participar de competições com projetos de carros do estilo Fórmula. O nosso principal objetivo é divulgar a nossa equipe, a Escuderia UFJF, que é uma equipe de Fórmula SAI, para atrair mais membros e patrocinadores para a nossa equipe. Poder fazer o Fórmula e competir no nacional, que vai acontecer no final do ano em Piracicaba. O GP de carrinho de Rolimã vai ser na UFJF com saída da Faculdade de Engenharia. Amanhã, a partir das oito, o pessoal já vai chegar com os carrinhos, vai rolar o credenciamento e já vai começar as descidas. Pode chegar para assistir, vai ter um ambiente bem legal para toda a comunidade de fora. Obrigado.